E aí galerinha do meu YouTube, estamos mais uma vez aqui e esse é mais um vídeo no canal Prefácio. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós vamos falar sobre Takiji Kobayashi, que é o criador da obra, Kanikosen. Pra quem não sabe, já tem um vídeo aqui falando sobre o mangá que é baseado nessa mesma obra. Segue lá, vou colocar o card aqui. Então galera, o vídeo de hoje é falando justamente sobre o autor do livro, que é o mesmo nome do mangá que vai ser lançado aqui no Brasil pela Veneta. Esse livro que foi lançado aqui no Brasil uma vez em 2010, que hoje em dia você não encontra mais. Como eu citei no vídeo de sexta-feira passada, a única versão que eu achei na Amazon estava custando R$510, R$520. Por aí, não procurei em outras fontes. Eu sei que tem aí estante virtual, enfim, outros lugares que possam ser procurado. É, tá bom. Então galera, antes de mais nada, dá aquele like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber todas as notificações do canal, tá bom? Então, bora nessa. Takiji Kobayashi, ele foi um autor que viveu, primeiramente, de 1903 a 1933 no Japão. O relato que aqui eu vou trazer, ele é baseado nesse período de vida dele que foi todo no Japão, envolvendo aí algumas perseguições e tudo mais. De resumo, ele foi um autor japonês voltado pra literatura proletária, que é a literatura voltada pro trabalhador, contando aí as suas dificuldades, falando sobre estilo de vida, as dificuldades do trabalho, as dificuldades enfrentadas com algumas empresas, porque não é todo país que tem as leis trabalhistas como a que tem aqui no Brasil. Acho que muitos de vocês já sabem disso, o Japão é um dos países que não tem algumas leis trabalhistas que tem aqui no Brasil. Ele foi um autor que nasceu no dia 13 de outubro de 1903 em Odate, Odate Akita, Japão. Nasceu nessa província aí, ou nesse estado do Japão, nessa cidade. E de lá, a sua família mais pra frente, ela vai se mudar pra outra cidade, que é a cidade de Otaro Hokkaido, também no Japão. Muitos já conhecem aí, por causa de outros animes e tal. E lá, ele frequenta, na época, a escola de comércio de Otaro, que hoje em dia se chama Universidade de Comércio de Otaro, ou Otaru. Não sei qual é a pronúncia certa, vou me manter aqui nesse tipo de pronúncia, tá? Espero a compreensão de vocês. E lá nessa época, foi a época que ele se juntou ao movimento de esquerda, ou movimento operário, né? Ele se junta ao movimento operário da faculdade, nessa época. E mais pra frente, em 1929, ele lança, já formado, ele lança a sua principal obra, que é o Canikosen, que é o Navio Fábrica de Caranguejo. Que nada mais é do que um livro contando a história de pescadores de caranguejo, já como o título diz. Eles vão enfrentar ali um chefe cruel, sem escrúpulos. O livro vai contando exatamente essa história. Vai contando a história deles naquele cargueiro ali, naquele barco de pesca. E foi um livro que, primeiramente, ele foi lançado de forma senki, que é uma forma de batalha no Japão. A tradução de senki, segundo o que eu procurei, vai estar aqui, mas é algo em forma de batalha, né? E, logo em seguida, ele teve uma boa visão, teve um bom reconhecimento. E foi adaptado pra uma peça teatral no Imperial Garden Theater. Traduzindo. É no Teatro Imperial Garden. Em julho daquele mesmo ano. Com o nome da peça de A Latitude... Ao Longe da Latitude 50. Não. Então, galera, como eu tava falando, ele foi adaptado, né, com o nome, falando o nome certo, ao norte da Latitude 50. Ele se tornou um estandarte da literatura proletariada marxista, né? Porque ele tinha essa visão do povo, do poder ao povo, né? Então, ele tinha essa visão desde sempre, desde a adolescência, desde ali do período da faculdade. Ele já tinha essa visão. E, graças a isso, o texto dele não teve completo no Japão até 1948. O texto foi romanciado de uma forma curta. Até 1948 não existia no Japão. Era só nesse padrão senki, né? Que era uma forma, assim, meio que de... Pra afrontar o governo daquela época. Lembrando que a gente tá aí, primeiro... Entre Primeira e Segunda Guerra Mundial ali. É um período já meio conturbado, não só pro Japão, mas também pra história do mundo, né? E aí, a gente entra já num tópico, né? Que é a perseguição pela polícia. A polícia japonesa, que é a Toko, que ficou conhecida como Toko. Ela identifica o Kobayashi, né? Takiji Kobayashi. Ela identifica ele como um agitador. E, por isso, ela faz um... Ela ficha ele, né? Ela vai fichar aí o escritor como um agitador. Quem mora no Brasil sabe do que a gente tá falando. Não, nada a ver, irmão. E, com isso, mais pra frente, ele vai publicar também um outro livro de nome traduzido, O Proprietário Ausente. Coloca o nome original aqui. Que vai, com isso, fazer com que ele seja demitido do banco ao qual ele tava trabalhando. Ele trabalhava num banco e, nas horas vagas, ele era um escritor. Então, com a publicação desse livro, O Proprietário Ausente, ele vai ser demitido do banco que ele trabalhava devido às visões da época, né? Que ninguém concordava com o marxismo. Ninguém concorda, ainda, hoje em dia, com algumas visões. E, com isso, ele vai ser demitido daquele trabalho. A qual ele tinha a visão do funcionário. Ele tinha a visão do trabalhador. Na primavera de 1930, Kobayashi, ele se muda para Tóquio, no Japão. E, assim que ele chega lá, ele se torna o secretário-geral da guilda dos escritórios proletários do Japão. E, com isso, em 23 de maio, ele acaba sendo preso por estar financiando o Partido Comunista Japonês. Ele fica preso aí de 23 de maio até, mais ou menos, 7 de junho. Ele acaba sendo solto, posto em liberdade. Ele é posto em liberdade, mas ainda ficam observando ele. Pelo que dá a entender, ele fica sendo observado pela polícia Tóquio, né? Se vocês quiserem, eu falo um pouco também sobre a polícia Tóquio, que era uma polícia, assim... Ela foi voltada justamente como o FBI é nos Estados Unidos. Essa polícia Tóquio é voltada pro Japão. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre essa polícia Tóquio. Explicando melhor. Olha que legal! Mas, voltando ao que a gente estava falando. Ele sai, logo depois que ele é posto temporariamente em liberdade, ele sai de Tóquio por um tempo. E quando ele retorna, no dia 24 de junho, ele vai retornar ali. Ele acaba sendo preso novamente por causa da obra Kanikosen. Ele foi preso por causa de uma obra, foi posto em liberdade temporariamente. Fica um pouco ofuscado ali, um pouco sumido. E quando retorna novamente pra Tóquio, no dia 24 de junho, ele acaba retornando pra Tóquio. Ele acaba sendo preso de novo. Tudo por causa da sua obra, de ser escritor voltado pra parte do trabalhador. Em julho daquele mesmo ano, ele foi processado pela lei de Lesa Majestade. E não sendo só processado por essa lei, em agosto daquele mesmo ano, ele foi processado pela lei de Preservação da Paz de 1900. Ele foi processado por essa lei. É coisa assim, absurda. O cara já foi processado por uma lei. Em agosto do mesmo ano, ele acaba sendo processado de novo, só que por outra lei. E com isso, ele vai parar numa penitenciária. Que é a penitenciária de Toyotama. Em 22 de janeiro de 1931, lembrando que ele ficou de agosto até 22 de janeiro, né? De julho, na verdade, porque quando ele retorna, dia 24, ele já é preso. Em julho ele é processado por uma lei, em agosto ele é processado por outra. Aí ele fica até dia 22 de janeiro de 1931, preso nessa penitenciária, onde ele só vai ser liberto através de pagamento de fiança. Ele é liberado, né? Pagaram a fiança dele. Foram lá pagar, ele é liberado. E com isso, ele se isola. Ele se isola na cidade de Nanazawa, no Japão. Que é a cidade de... É uma cidade chamada de Cidade Termal, né? Cidade Termal Nanazawa. Que é na província de Kanagawa. E com isso, em outubro de 1931, Kobayashi, ele acaba, devido a essas perseguições, ele acaba mesmo se tornando um membro oficial do Partido Comunista Japonês. E com isso, em novembro daquele ano, ele acaba visitando a casa de Naoya Shiga. É na prefeitura de Nara. E em 1932, ele passa aí a clandestinidade. Ele some do mapa, dá uma... Devido às perseguições, já na época, né? Devido a essa perseguição já acontecendo contra ele. Aí, em 1932, você já tem ele preso, ele solto. Aí, ele vai preso de novo. Aí, ele é liberado devido a pagamento de fiança. As coisas já não estavam muito legais pro lado do Kobayashi. Nessa época, já... Pra ele entrar pra clandestinidade, a gente que aqui também sofreu com uma ditadura, que muitos sabem, que muita gente entrava pra clandestinidade pra não ser achado, não ser perseguido, é porque ele já vinha sofrendo uma certa perseguição por ser contra aí as suas obras, serem contra o governo daquela época, né? E contra as atitudes daquela época. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Porque a gente sabe que mesmo que a gente queira defender alguma ideia, ela vai ser emparelhada com outras ideias parecidas. E ali, eles passam, né? Achando que você defende um lado, defende a esquerda, defende a direita. E no caso dele, como ele acaba se filiando ao Partido Comunista, mesmo japonês, ele era de esquerda e com isso o governo que estava na época não tolerava e começa a persegui-lo a ponto dele ter que entrar pra clandestinidade. Bem louco! E com isso, passa-se um tempo. Em 20 de fevereiro de 1933, Kobayashi vai a um ponto de encontro em Akazaka pra se encontrar ali com um colega do Partido Comunista. E ao chegar lá, algo acontece. Esse colega acaba se revelando um policial infiltrado da polícia de Toko. Ele acaba se revelando um espião dentro do Partido Comunista e a polícia de Toko, ou Toko, estava ali procurando o Kobayashi. E mesmo ele fugindo, ele acaba sendo preso e levado pra delegacia de polícia de Tsukiji. Ele é levado pra lá e é torturado até que no dia seguinte, as polícias do local dizem que ele morreu de um infarto. Só que na verdade, ele morreu devido a essa tortura que ele sofreu. Nós vemos aí que a história de Kobayashi, ela é curta, né, levando em conta aí que ele começou a ter as suas publicações bem conceituadas de 1929 e morreu em 1933. É um período curto, né, dada a isso, a essa tortura, mesmo que a polícia venha falar que foi a um ataque do coração, proveniente da tortura que ele sofreu. Ele morreu novo, ele morreu com 29 anos de idade, novo, tanto pro padrão, pro nosso padrão ocidental, quanto pro padrão, então, oriental, que o pessoal tem aí algumas províncias que o povo vive mais de 100 anos. Então, ele morreu relativamente muito novo. Morreu basicamente com a minha idade, gente. Então, assim, fica o relato desse autor. Quando vocês puderem, leiam as obras dele. Se tiverem acesso, leiam. Eu ainda não tive acesso a nenhuma obra, mas a história dele me deu curiosidade, por isso eu fiz o vídeo dessa semana. Espero que todos vocês gostem. Quem chegou até aqui o final, não esquece de se inscrever no canal, compartilha com os seus amigos. É isso, galera. Valeu. Falou!